Fala galera, muitas pessoas querem entender o segredo do sucesso. Algumas acham que tem que acertar a via, que um grande negócio é fruto de oportunidade, de sorte. Passa o cavalinho da sorte na frente, você é muito em cima dele e a vida vai te guiar para o mundo de sucesso, de riquezas ou mesmo de prosperidade. Esse final de semana eu fui para um evento, dá uma boa olhada na quantidade de pessoas que estavam presentes nesse evento. Um evento espetacular, mais de 10 mil pessoas que executam o mesmo negócio. E essa empresa, quando você sobe de nível, independente do nível que você suba, ela vai te chamar no palco para te homenagear ali em cima. Incrivelmente, um pouco menos de 50 pessoas foram homenageadas nesse evento. Tínhamos 10 mil pessoas ali. Incrivelmente, também, as pessoas que subiram ali eram as pessoas que tinham constância, que estavam presentes nesse negócio há mais de anos. Eu mudei minha mente, e tenho muitos líderes, e encontro um grande líder, Luiz Miranda. Ele é de outra planeta. Ele tem um grande mente, e o que ele faz em alguns dias é incrível. As pessoas entram e saem, desistem, apostam, desistem de novo, tentam e desistem de novo. Elas não são recorrentes. Uma das grandes dificuldades para fazer com que pessoas entendam o segredo do sucesso é mostrar para elas que elas não devem desistir. Quando você começar algo, vá até o fim. Termine. Mesmo que você ache que não está indo tão bem, aprenda uma coisa definitivamente. Ninguém é tão bom até não ter explorado o limite do que você está praticando. Você tem que ir até o fim de tudo que você se propõe a fazer. E faça bem feito. Eu observei de uma forma muito clara que todas as pessoas que receberam uma premiação, ou que estavam ganhando bem, ou que fizeram palestra ali em cima, contando suas histórias, todas no início levaram trocentos nãos, todas no início tiveram muita dificuldade, todas no início acharam que aquele negócio estava muito difícil. Mas pouco a pouco elas foram ganhando know-how, foram ganhando experiência, foram ganhando mais solidez, e hoje estavam sendo, naquele momento, estavam sendo homenageadas como pessoas de sucesso nesse negócio. A grande verdade é que elas só tiveram sucesso porque elas não desistiram. Então não desista, seja recorrente. Coloque em prática, não desista dos seus sonhos. Não abandone os seus projetos. Enquanto você não cumprir o seu projeto, não for até o fim, nunca desista. Esse é o segredo de qualquer sucesso.